Na formação de qualquer profissional, é natural buscar conhecimento em livros, assistir a aulas e conhecer a teoria. Mas é claro que botar a mão na massa é essencial para estar preparado. E de botar a mão na massa, esse pessoal aqui entende. Ainda que, nesse caso, a melhor definição seja botar o pé na lama. No início deste mês, durante três dias, mais de 130 estudantes de instituições de ensino superior e escolas agrícolas, participaram da terceira edição do AgroHackathon, evento destinado à criação de soluções para riscos rurais, enfrentados por produtores agrícolas. Depois de algumas edições, o evento voltou a ser presencial, dessa vez com dois núcleos de atividades, um em Curitiba e outro na cidade paranaense de Assis, Chateaubriand. A primeira etapa da competição permite o contato dos alunos com produtores rurais. Quem vive o dia a dia conhece melhor a rotina e as dificuldades do plantio, preparação e embalagem de alimentos. Um momento muito rico para os estudantes. Os competidores de Curitiba foram até Alapa, cerca de 50 quilômetros da capital, e visitaram duas propriedades rurais. A animação era tanta que nem a chuvarada que caía lá fora foi capaz de estragar o momento. Jonas ainda está no ensino médio, mas mesmo assim quis participar da competição para aumentar os seus conhecimentos sobre o assunto, para ajudá-lo na hora de escolher a sua profissão. É muito bom a gente conhecer e a gente aprender mais sobre isso, sobre cada um dos cursos, etc., para a gente ver o que a gente vai querer ser, o que a gente vai escolher mais para frente. Já para aqueles que estão no ensino superior, o Agro Hackathon é a oportunidade perfeita para ver na vida real os desafios do mundo agro e colocar em prática os conhecimentos da sala de aula. E eu achei uma ideia sensacional, porque mais do que eu trazer inovação, a inovação está chegando até mim. Então eu acho bem importante como profissional, que eu trabalho com gestão de risco rural e crédito rural também, então eu achei bem interessante ver as necessidades das pessoas, dos produtores. É muito interessante ter esse contato com pessoas de fora também, produtores, o pessoal mais técnico também, o pessoal dos seguros, que eu não havia nunca tido esse contato antes, então acaba sendo uma coisa bem diferente do que a gente vê até na universidade. Tinha coisas que eu nunca tinha visto, por exemplo, a Packing House, que é onde nós nos encontramos, e incrível, assim. Quem está por trás de toda essa ideia do evento é o professor Gilson Martins. Ao entrar na universidade, percebeu como disciplinas práticas faziam falta no currículo acadêmico. O resultado foi a primeira edição do Agro Hackathon, ainda em 2019. O próprio evento, a forma como ele ocorre, é um evento transformador. Então é um momento em que os estudantes realmente acordam para a necessidade da inovação, porque assim, nós temos muito conteúdo nas salas de aula, muito conteúdo nas escolas, mas poucas oportunidades de ver uma aplicação prática e de vivenciar a realidade do mercado. Mas quem tira proveito de tudo não são só os estudantes. Como a produção agrícola é uma atividade dependente de recursos naturais e processos biológicos, ela está sujeita a vários fatores como geadas, vendavais, escassez hídrica e outras intempéries climáticas. A importância de discutir isso com a nova geração de profissionais é tamanha. E desde a primeira edição, o evento é impulsionado pelo Ministério da Agricultura, que deposita no Agro Hackathon a expectativa de trazer para o mercado novas ideias e profissionais preparados para lidar com situações adversas no campo. O Ministério da Agricultura, ele possui programas de gestão de riscos, entre eles é o programa de apoio ao seguro rural, o zoneamento agrícola de risco climático, que indica aos produtores os melhores períodos de plantio. E esses programas, eles precisam ser melhor desenvolvidos e disseminados pelo Brasil. Então o Agro Hackathon, ele traz a oportunidade de os estudantes, seja de escolas técnicas, de graduação ou pós-graduação, interagirem com o produtor, entenderem a realidade do agronegócio e resolverem, através de uma maratona tecnológica, problemas que nós temos de riscos que o produtor corre na sua atividade. Tradicionalmente, um Hackathon acontece no estilo maratona de ideias. Mas não era para ninguém sair correndo atrás do prêmio, não. A intenção, geralmente, é focar no mesmo objetivo durante horas a fio. Trocar ideia com colegas para, no fim, dar a forma a uma potencial ideia de milhões. E com esse, não foi diferente. Essa etapa de visita a propriedades rurais foi só o início do Agro Hackathon. Depois de conversarem com agricultores para entender suas maiores dificuldades, os alunos voltaram para Curitiba para um final de semana imersivo, em que, em grupos, desenvolveram suas ideias. No segundo dia de competição, os alunos foram divididos em grupos e, a partir daí, foi dada a largada. A tempestade do dia anterior deu lugar para um lindo sábado de sol, o dia perfeito para ficar dentro das salas de aula pensando em soluções e novas tecnologias para mitigação de riscos rurais. Nesse momento, os alunos ainda receberam a instrução e mentoria de profissionais da área, como o Danilo, especialista em seguros, que estava lá para auxiliar os competidores na elaboração de soluções. Esse é um ambiente para novas ideias. Então, a mentoria, de forma alguma, é restrita. Vou responder tecnicamente apenas algumas questões. Não, pode ser que ele tenha uma dúvida que não tenha nada a ver necessariamente com o processo do desafio que foi entregue, mas que a gente possa colaborar para que, a partir disso, tirando essa dúvida, ele consiga seguir na ideia dele. E olha que o evento não chama atenção só de participantes de primeira viagem. Esse é o segundo agro-hackathon que a Giovanna participa. Ela, que já passou por empresas de tecnologia como a Apple, hoje volta para a competição com mais bagagem profissional para tentar emplacar novas ideias. Foi o meu primeiro contato com inovação, com gente que trabalhava, fazia networking. Então, foi o começo pela paixão da agricultura digital. A gente vê que, em três anos, teve muitos avanços, mas mesmo assim ainda falta muita coisa para esse setor. É um setor que não está abrangindo toda a nossa agricultura e é uma coisa muito importante que o produtor tenha hoje, em 2022. A gente falar de risco climático no mundo que a gente está, na situação que a gente vive, é necessário que o produtor tenha essa segurança. Mas e depois do agro-hackathon? O que acontece com as ideias ganhadoras? Alguns deles podem ser direcionados para um processo de incubação. Então, hoje, a própria Universidade Federal do Paraná tem editais de incubação. Em outros casos, como temos parceiros, apoiadores, que se interessam pelas ideias. Então, alguns desses parceiros vão avaliar as ideias e aquelas ideias que julguem interessantes dentro do seu processo, dos seus negócios, vão tentar acolher. Vencendo o evento ou não, o mais importante é que, se depender desses participantes, o futuro do trabalho do campo poderá render bons frutos das grandes ideias semeadas por aqui.